privacidade é uma coisa muito importante então quando você quer acabar com o documento né de uma forma que ninguém consiga juntar as pecinhas do documento como se fosse um quebra-cabeça e descobrir coisas sobre você nada melhor do que uma fragmentadora de papel isso mesmo e nesse vídeo eu vou fazer desde as mais baratas né até as mais um pouco arrojadas mas nada muito caro não é para empresas assim grandes e tudo mais não é para quem precisa de alta demanda é mais para o usuário comum assim que precisa até vai funcionar no escritório legal e tudo mais mas não é o foco tá é o custo benefício mesmo vai de 130 até 200 300 reais no máximo tá então vou começar aqui com essa da aurora que tem 22 avaliações positivas tá é você coloca o papel que ela tritura e em pedaços pequenos tá de forma que eles não podem ser remontados né de forma que as pessoas não vão descobrir nada né uma vai manter o sigilo da sua vida tá então consegue fragmentar até seis folhas a quatro ou um cartão de crédito por vez tá então tem baixo nível de ruído corte em tiras de 6 milímetros então é bem pequeno mesmo tá e só que qual detalhe ela vem sem sexto mas ela é fácil de adaptar e colocar em qualquer lixeira qualquer qualquer balde assim você consegue um lixeira na verdade você não vai colocar num balde né mas você consegue adaptar e colocar uma lixeira numa boa tá então fica bem bem fácil aí você coloca o papel já cai direto ali no na lixeira tá tudo bem no sexto digamos assim e a segunda opção aqui galera já é um pouco mais cara tá não é a melhor opção do custo benefício vai ter umas que vale mais a pena mas também é da aurora tá aurora domina bem esse mercado aí é antes de continuar se inscreve no canal ativo sininho porque só que você vê esse tipo de vídeo tal procuro fazer coisas que você não vê em outros canais dá uma sugestão de um vídeo que você não vê no youtube que pode me ajudar e que eu também posso te ajudar fazendo esse vídeo pra você então é sempre bem vindo tá qualquer tipo de apoio e sugestão e tudo mais então galera a gente vê aqui tá que esse da aurora tem duas avaliações positivas e a diferença que vem com o sexto e vai faz até 10 folhas por vez e aí consegue até é ter um desempenho melhor tá vem um sexto que vai demorar bastante para soltar acredito eu tá e tem um desempenho muito parecido com a com aquela outra né mas é um pouco melhor e aí tem duas avaliações positivas tá mas é mais para uso doméstico tá então não é muito indicado para escritórios muito grandes e tal mas pode pode rolar tá mas não é o ideal e aí nós temos também a fragmentadora da aurora também tá de 9 litros com 189 reais tá e 7 avaliações aqui na cabum só que ela é 127 volts tá aqui essa que é 220 e a primeira que eu mostrei aqui ela é 110 volts também tá então essa aqui ela tem mais avaliações positivas tem 7 tá então mais pessoas compraram bem simples bem interessante ela vem também com o sexto né e ela vem aí com os botões para botão seguro para evitar acidente com criança ou animais botão com três posições né e sexto de 9 litros baixo nível de ruído é bem simples como as outras tá e ela também vai ajudar a fragmentar os documentos né triturar cartão de crédito e tudo mais bem interessante tá só que essa aqui eu não sei se vai cartão de crédito vai 6 folhas por vez mas acredito que dá para colocar cartão de crédito sim tá é largura das tiras são excelentes não deixam vestígios do que se trata isso é interessante né mantém o sigilo total dos documentos e aqui nós temos essa aqui que é a campeã da cabum 218 avaliações é muito boa mesmo falam muito bem dela fragmenta cd cartão e cartão grande né e ela tem até ela tem sete folha ela vai sete folhas né por vez eu tô meio me travando as palavras galera porque tá frio e tá bem tarde eu tô com um pouco de sono então me perdoa tá ela tem 218 avaliações positivas aqui tá e vamos ler algumas avaliações tá produto muito bom entrega rápida equipamento atendeu as expectativas quanto ao seu funcionamento uso prático simples o sexto é pequeno e corta o cartão só em três pedaços não cortando nem chip é um cartão ela vai sofrer um pouco acredito eu é um produto bastante útil para uma certa quantidade de documentos rápida multifunção esquenta muito de vez em quando para aí é preciso esperar esfriar então por isso esses modelos não são muito indicados para escritório assim que vai está toda hora trabalhando né mas para uma casa para alguém que tem uma pequena empresa bem pequena rola bem tá pode funcionar bem produto atendeu as expectativas para cortar cartões eu deixo um pouco a desejar e trava o cartão no meio das lâminas tudo bem dentro do esperado então são esses aí os melhores custo benefício tá se você quiser ver algo mais caro e tal deixe um comentário talvez eu possa fazer no futuro tá mas esses são os mais básicos mais de entrada mesmo espero que vocês tenham gostado da ideia desse vídeo se inscreve no canal e ativa o sininho tamo junto fica com deus valeu e fui